São Paulo. Amo essa cidade. As caras aparecem aqui, vão por a rua inteira como se estivessem comprando cueca. Uma casa. Uma casa com cara de casa. Essa promada central são apartamentos de 46 metros quadrados. Como o espaço urbano influi no nosso espaço interior, no Cine Nacional desta semana, a Luga se mostra a busca de um homem e de uma mulher por um novo lar e por um novo amor, em uma São Paulo cada vez mais vertical. É às 9 da noite, de sexta, no canal 15 da NET.